Bomba tira tira, ia ia, bomba tira tira, iô iô Bomba tira tira, ia ia, bomba tira tira, iô iô A bomba tira, mentira, o meu ator Estou sofrendo de carinho, de amor A bomba tira, mentira, o meu ator Estou sofrendo de carinho, de amor Bomba tira, bomba tira, bomba tira, iô iô A bomba tira, tira o meu ator Estou sofrendo de carinho e de amor A bomba tira, tira o meu ator Estou sofrendo de carinho e de amor Bomba tira, bomba tira Bomba tira, tira, iaya Bomba tira, tira, ioyo Bomba tira, tira, iaya Bomba tira, tira, ioyo